Podemos dividir a aromoterapia em três campos de atuação, fisiológico, psicológico e energético. Fisiológico é a aplicação dos ódulos para atuar como anti-inflamatório, antifúrgico, analgésico, sedativo, etc. Através de massagens, banhos, completos, inalação, ingestão e pelo uso de produtos que os contêm. Psicológico é a aplicação dos ódulos através da inalação dos aromas para atuar na mente e emoções humanas. A inalação exerce uma ação mais direta, pois esses aromas, captados pelo cérebro, elaboram processos no sistema límbico, responsável pela regulação de vários processos emocionais. E o energético é o efeito sobre a energia do nosso corpo e suas frequências, que acaba se alterando pela frequência energética da planta. Isso acaba afetando-nos mental, física e emocionalmente. Afinal, o que é a aromoterapia? A aromoterapia é um ramo da fitoterapia, onde, através da aplicação de óleos essenciais extraídos das plantas, promove-se a saúde física e mental, cuidando da beleza e bem-estar dos indivíduos. Aromoterapia baseia-se no princípio de que diferentes aromas acionam respostas específicas no cérebro, conduzindo a resultados próprios. São nas bases das plantas de onde são obtidos os óleos essenciais. Eles são encontrados sob forma líquida ou sólida, nas folhas, caules, frutos, raízes ou cascas de vegetais. Deles se extrai um óleo volátil, muito concentrado, insolúvel em água, com grande complexidade química. Somente óleos essenciais puros e naturais devem ser usados em aromoterapia. Cada óleo essencial possui propriedades específicas que beneficiam o organismo, trazendo equilíbrio à mente. Um relaxamento profundo, desintoxicando o sangue para primeiros socorros, problemas respiratórios e cuidados com a beleza de um modo geral. Aí aqui eu coloquei que eles são insolúveis em água, né? Então eles são solúveis em quê? Eles são solúveis em óleo vegetal e álcool de cereais. Foi o que eu encontrei. Se tiver mais alguma coisa, você me fala, Vitória. O óleo vegetal, que é onde dilui o óleo essencial, é uma gordura extraída de plantas formada por triglicerídeos, geralmente extraídos das sementes das plantas. Alguns exemplos de óleo vegetal são óleo de argão, óleo de coco, óleo de amêndoas, óleo de semente de uvas, óleo de rosa mosqueta, de abacate, de jojoba, de rícino. Então, como é feita essa diluição? Aplica-se algumas gotas do óleo essencial no óleo vegetal para se fazer uma massagem, por exemplo. Os únicos óleos que orientam-se a usar de forma... É assim. Eles são seguros para aplicação pura, que eles podem ser aplicados só a eles. É a lavanda e a melaleuca, que é o Theatree. Só que, mesmo assim, não se indica usar sem ter experiência, né? Sem ter o conhecimento dos óleos, porque alguns óleos, eles podem, em contato com o sol, podem promover queimaduras na pele. Prosseguindo aqui com os slides. Alguns óleos essenciais e benefícios. A lavanda, né, que eu falei, promove relaxamento, diminuindo a ansiedade, a insônia e as dores de enxaqueca. Na massagem, alivia dores musculares devido ao potencial anti-inflamatório e analgésico. A laranja, conhecido como óleo da felicidade, ele deixa o humor lá em cima, muito utilizado na aromoterapia, como auxiliar nos tratamentos de depressão e ansiedade. Sálvia. Diminui a pressão arterial e dá um gado à memória e à atenção. Alecrim. Eleva o poder do cérebro, aumenta a energia, combate o cansaço mental. Nos ensina a lidar com medo e insegurança. Hortelã. Alivia o estresse. Reduz a fadiga e o desejo por chocolate. Canela. Melhora o foco. Aumenta a concentração e reduz, consequentemente, a frustração. Aí aqui eu coloquei uma curiosidade sobre a produção dos óleos exóticos. Que se destacam Madagascar e Ilhas Comores. Que produzem tudo, mas aqui eu coloquei mais por causa do Brasil. Quais são os óleos que produz aqui? É o óleo de pau rosa, laranja, tangerina, bergamota, lima, limão siciliano, itaiti, copaíba, cravo da índia, eucalipto, glóbulos e citriodora. Hortelã, hortelã, pimenta, palma rosa, capim, limão e citroné. Aplicação a alguns tratamentos estéticos. A gente pode aplicar o óleo essencial em vários tratamentos, mas na estética eu coloquei aqui três. Que é a massagem, a difusão e o escaldo a peça. A massagem, como eu falei, né? Dilui o óleo. Procura reduzir o estresse, estimular a circulação, realizar tratamentos depurativos e analgésicos. Indica-se usar citronela, gerânimo, laranja e lemongras. A difusão é fazer a diluição por outro meio, que é o álcool de cereais. Que aí dilui o óleo em álcool de cereais e aí coloca na água do escaldo a peça. Ó, é, esse é no escaldo a peça, né? A difusão coloca o óleo no difusor, pra poder exalar o aroma. E o escaldo a peça dilui com o álcool de cereais. Contraindicações Hipertensos Alguns tipos de aromas podem provocar aceleração dos batimentos cardíacos em pessoas que sofrem de pressão alta. Pessoas com histórico de problemas respiratórios, problemas cardíacos, alergias, mulheres grávidas, crianças ou bebês. Alguns tipos de óleos essenciais podem causar firmaduras leves na pele, que se tornam manchas ou podem causar alergias. Por isso, a sua manipulação deve ser cuidadosa e adequada. Para evitar qualquer problema, convém sempre se consultar um terapeuta qualificado para garantir o sucesso do tratamento. Foi o que eu acabei de falar. E aqui eu coloquei uma conclusão. Que a aromaterapia é uma prática holística que promete auxiliar na cura tanto do corpo quanto da mente das pessoas, que usufruem dos seus benefícios. Foi comprovada através de várias pesquisas sua efetividade. Tanto que, hoje, encontra-se disponível no Sistema Único de Saúde, no SUS, como prática integrativa e é considerada complementar aos tratamentos médicos tradicionais. Porém, ela não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Mesmo não sendo reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, depois de estudar e ler alguns artigos sobre o uso da aromaterapia, acredito que essa terapia alternativa seja de grande auxílio vinculada às práticas estéticas já existentes. Visto que, quanto mais sensações de bem-estar eu puder proporcionar ao meu cliente, mais resultados obterei. Além disso, em sombra de dúvidas, agregar valor aos meus serviços. Mas como é em tudo há um porém, só vale a prática da aromaterapia depois de muitos estudos sobre cada tipo de óleo essencial e sua utilização. Pois, como bem vimos, até a aromaterapia possui contraindicações, mesmo sendo uma terapia que serve para promover saúde e qualidade de vida. Foi isso. Aqui estão as fontes. E só. Alguém tem alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Ficou ótimo, Natália. Excelente a pesquisa. Parabéns. Parabéns. Ficou muito bem explicado. Então tá bom. Muito obrigada, gente. Andressa, você pode falar para a gente agora? Para a sua pesquisa? Sim. Eu vou falar sobre fitoterapia. A fitoterapia é baseada na presença de princípios ativos de origem vegetal, ou seja, ela é um tratamento e serve como uma forma de prevenção de doenças, utilizando plantas, partes de plantas e algumas preparações feitas com plantas. E eu pesquisei sobre tratamentos com a celulite. A castanha da índia age no sistema venoso como tônico circulatório, diminuindo a permeabilidade e fragilidade capilar. Tem a ação vasoconstritora periférica, ativando a circulação sanguínea e favorecendo o retorno venoso. Desta forma, prevenindo edemas, imibindo a peroxidação lipídica e agindo com anti-inflamatório. Otimiza a circulação sanguínea, prevendo o acúmulo anormal de líquido no corpo, desta forma, prevenindo a celulite. E a castanha acitiática é um fitoterápico utilizado como anti-inflamatório, homoestático, estimulante das estruturas do tecido conjuntivo e vascular e como cicatrizante na celulite. Sua origem é vegetal e possui substâncias como flavonoides, que ajudam a reduzir os edemas e aceleram a integração do metabolismo. Tilisma e plurina, que são fundamentais na estrutura do colágeno. Segundo Federico, a centelha acitiática é classificada como droga normalizada no tecido conjuntivo, na celulite, agindo meio intersticial, estimulando a microcirculação, diminuindo o edema e agindo também na gordura utilizada. É só isso. Jóia, muito bem. Depois disponibiliza para as meninas lá no grupo, tá bom? Todo mundo, tá? Então, apresentando, vai disponibilizando lá no WhatsApp a pesquisa para as colegas. Agora, Cleonice. Oi, gente. Oi, vou falar. Boa noite. Boa noite. Vou falar sobre a terapia de florais. O que é a terapia de florais? É um tratamento que utiliza soluções de álcool ou água com flores ou partes das plantas. Foi criado por um homeopata inglês na década de 1930. As essências florais trabalham a emoção e ajudam a restaurar o equilíbrio. Podemos buscar a ajuda dessa terapia para lidar com sentimentos que estão em conflito, que negamos ou que temos que modificar como a insatisfação, a incerteza, a insegurança, a raiva, a ansiedade, o medo e a tristeza. Com essa terapia se busca tratar a personalidade da pessoa e não a doença. Nessa terapia deve-se usar quatro gotas, no mínimo quatro gotas, quatro vezes ao dia. A terapia de florais pode ser utilizada por todos, por bebês, por gestantes, por pessoas com câncer e até em animais é usada. Ela não tem contraindicação. A terapia de florais é reconhecida por mais de 50 países e é citada pela Organização Mundial de Saúde. Pronto, é isso. Eu já fiz, comecei um tratamento de terapia de florais, que quando eu comecei a estudar, não sei se vocês lembram, eu não falava nada. Agora eu acho que eu falo até demais. Eu acho que um pouco foi a terapia de florais que me ajudou. É isso. Parabéns pela pesquisa. O legal da terapia de florais é que coisas que você nem sabia que precisava melhorar, ele ajuda. Como ele trata a sua personalidade, então ele vai melhorar você como um todo. Justamente, ele é progressivo, ele vai fazendo o trabalho dele sem a gente perceber. Umas simples gotinhas que te ajudam a vida inteira. Quando eu tive trombose, a minha mãe trabalha com florais, né? Com terapia de florais. Daí ela me passou um para melhorar a minha circulação. Eu quase morri. Porque o floral, ele trabalha da seguinte maneira. Ele põe tudo que está ruim para fora. E depois vai tratando. Como eu tinha acabado de sair, né? Eu estava internada. Quando eu tinha acabado de receber alta e comecei a usar os florais, eu passei muito mal. Muito mal mesmo. Porque não era para eu ter usado ele ainda, né? Primeiro, a gente tem que tomar os alopáticos, né? Tomar o remédio primeiro, tratar. Porque os florais, eles são a longo prazo. Então, você não pode estar com nenhuma doença ativa. É, em desequilíbrio. É, com isso mesmo. Até hoje em dia, eu acho que ele faz o trabalho dele muito bem. Às vezes, eu acho que eu falo até demais. Pode continuar tomando. Se tem coisa para pôr para fora, põe para fora. Pode falar. Isso ajuda muito. Ajuda, ajuda mesmo. Parabéns, viu? A pesquisa foi excelente. Obrigada. E depois eu falo lá no grupo. Combinado. Ana Carolina, boa noite. A sala é sua? A sala é sua? Vitória, boa noite. Se tiver jeito de outra pessoa apresentar, porque eu estou chegando em casa agora. Para não poder conseguir apresentar o trabalho direitinho. Então, tá. A próxima. Bruna. Oi, Vitória. O meu trabalho tem um lático. O que faz para mostrar ele? Compartilha ele com a gente. Lá nas três bolinhas, você precisa compartilhar. Você clica em compartilhar, vai dar a opção foto, vídeo, PowerPoint, tela. Meu, eu dou tela. Vou ver aqui. Tchau. Tchau. E aí Eu não tô conseguindo compartilhar aqui não, nem sei o que eu fiz Eu acho que você tá compartilhando Eu acho que é só você colocar agora no slide que dá certo Você compartilhou a sua tela com a gente Eu quero compartilhar a tela? Você fez isso agora Você tá compartilhando A gente tá vendo a sua tela Vixe, agora nem a senhora que coloca no slide Viu aqui, ó? Compartilhar? Clica em compartilhar Oi? Volta lá nos três pontinhos Ah, você descompartilhou Compartilhar Eu vou ver aqui Você quer enviar, você compartilha pra mim? Sim Então tá, pera um minutinho que eu tinha Ok Ok Tchau. Meu amor, apaga a luz lá da cozinha. Chegou nada aqui pra mim ainda não. Tchau. E aí, Vitória. Joia, vou mandar pra vocês aí. Obrigada. Só que você me enviou o PDF. Deixa eu ver de novo. É, tá como PDF. Você não vai conseguir apresentar. Então, eu apresento aqui. Depois eu envio no grupo as minhas. Pode ser? Tranquilo. Eu já enviei aqui no chat também. Ok. Aí eu apresento aqui. Depois eu envio pra elas. Então, meu trabalho foi acupuntura. A acupuntura é originada na China. E é um método terapêutico. O psiquiatrismo é pela inserção de agulhas. Na superfície corporal para tratar doenças e promover a saúde. As técnicas de acupuntura baseiam-se na ideia de que o corpo é composto de energia acumulada em várias regiões que são chamadas de meridianos. Se o fluxo de energia nesses meridianos estiver desequilibrado, provoca informação no corpo, causando sintomas como dor, cansaço e fraqueza. Por isso, o objetivo do tratamento com a acupuntura é restabelecer o equilíbrio do corpo, facilitando a circulação de energia, desencandeando efeitos analgésicos e inflamatórios. No entanto, esse tipo de tratamento deve ser realizado por profissionais capacitados e sobre a interação de um médico. A inserção da agulha de acupuntura estimula terminações nervosas existentes na pele e nos tecidos subjacentes, principalmente nos músculos. A massagem gerada por esses estímulos segue pelos nervos periféricos até o sistema nervoso central, medula e cérebro, liberando neurotransmissores e desencandeando efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e relaxante muscular, além de ter uma ação moduladora sobre as emoções, sobre os sistemas endócrinos e hemológicos e sobre várias outras funções orgânicas. A acupuntura, a indústria de saúde, liberou para fazer 200 doenças e sintomas, porque ela é muito boa. Os seus benefícios da acupuntura vão muito além de dor nas costas. Elas também ajudam a emagrecer, controla a ansiedade e regraem todo o organismo. Devido às possibilidades, os benefícios da acupuntura incluem praticamente todas as instituições físicas e psicológicas, trazendo ainda livre para muitas doenças e condições existentes e diferentes formas de realizar a estimulação dos pontos anatômicos, mas a mais comum delas é por meio da inserção de agulhas muito finas que penetram superficialmente na pele. Essas agulhas, em seguida, podem receber uma leve corrente elétrica ou serem manipuladas manualmente, independente da linha da medicina seguida. Muitos estudos têm mostrado que a acupuntura é capaz de oferecer alívio para uma infinidade de doenças. Agora eu vou citar oito benefícios delas, que são vários, mas eu só citei oito. Tem emagrecimento e regulação do metabolismo. Um dos benefícios da acupuntura é o restabelecimento do equilíbrio por meio da estimulação de pontos relacionados ao básico e ao fígado. Responsável pelo metabolismo, também pode ser estimulado o pâncreas, que faz liberação da glicose e a tireoide, que controla uma importante cadeia de hormônios. O controle da ansiedade, estresse, defesa e detreção. Embora a mecanização da acupuntura não esteja totalmente opcionada, vários estudos demonstram que a estimulação de pontos específicos ajuda a regular a produção e a liberação de serotonina e endofina, que são responsáveis pela felicidade e pelo relaxamento. Da mesma forma, é possível estimular pontos ligados à produção dos hormônios, do estresse, como o cortisol, diminuindo a situação no nosso organismo. Com isso, ocorre uma redução dos níveis de ansiedade e também do cisco de doenças cardíacas, depressão, obesidade causada por estresse. Também ajuda no tratamento da insônia, que é o estimular pontos específicos, é possível regular a produção e a liberação noturna de um hormônio chamado melatonina, responsável pelo sono. Além disso, os benefícios do tratamento do estresse e da ansiedade também devem ser feitos positivos para quem sofre com dificuldade crônica para dormir. Também alivia dor nas costas, no joelho. A dor crônica nas costas pode ser resultado de vários fatores, desde sobrepeso e lesões musculatórias, até estresse e perturbações no tom. Neste caso de susto, o científico demonstra de 15% no nível da dor, reduzindo-se o conforto e a dosagem dos medicamentos, em consequência dos seus efeitos colaterais. Também aqui reduz o sistema digestivo. A cultura cultura também contribui para o alívio de problemas estomacais, como náuseas, vôndulo, azia e má digestão. Este efeito é especialmente interações para mulheres grávidas, que podem sofrer muito com esses sintomas e nem sempre podem ser tratadas com os medicamentos convencionais. Outros pacientes que também se beneficiam desses benefícios são aqueles que fazem quimioterapia, bastante usados no tratamento de diversos tipos de câncer. Um efeito colateral muito frequente dessa técnica terapêutica são as náuseas e os vômitos, que deixam o paciente ainda mais fraco. Com a ocupuntura, é possível prevenir esses sintomas e melhorar a aceitação do organismo do paciente no tratamento. Aí também tem a melhora do câncer, que além de aliviar as náuseas e os vômitos, ele também tira o efeito colateral da quimioterapia para melhorar os quadros de diarreia, condição, boca seca, sol, noturno, que pode surgir depois desse tratamento. Ali de enxaqueca, dor de cabeça, por apresentar efeitos sonogésticos e antibrolatórios. A controlação de tratamento para essas dores. Além disso, o relaxamento muscular promovido por essa técnica ajuda a aliviar a cefalia de origem tensional e também alivia os sintomas do TPM. Só que aí você tem que fazer um tratamento bem intensivo, de início com oito, depois vai diminuindo as sessões. E tem uma contraindicação. Eu não achei muita contraindicação para a computura. As únicas que falam são doenças hemorrágicas ou alergias. Muitos acreditam que na gravidez também, mas ela pode aliviar os sintomas da gravidez e o de câncer também. Não tem muita contraindicação, eu não achei. E ela é indicada para várias coisas, como estresse, doenças agudos, crônica, ansiedade, e várias outras, são muitos, e parece que ela é muito boa. Pronto. Parece não, ela é muito boa. É, eu comecei a ler muito, nossa, tirando a agulha, muito boa. Ah, não acredito que você tem medo de agulha. Uhum. Não, mas a agulha de acupuntura, ela é bem fininha, você não sente. O único lugar que você vai sentir dor é onde estiver com inflamação. Onde refletir algum órgão. Por isso, na hora que você tira, ela pode até sair um pouquinho de sangue. Eles acreditam, né, os orientais acreditam que esse sangue que sai é a toxina do seu organismo estar expulsando. É, eu vi, ela é uma agulha muito fininha, nossa. É porque eu tenho trauma desde pequena de agulha, né. Mas parece muito boa para dores e estranhos, tira muita coisa, as dores. Verdade. E dá para fazer a acupuntura na orelha. Daí você pode usar a semente de mostarda, já que você tem medo de agulha. Daí a semente de mostarda vai fazer o mesmo efeito. A minha mãe usou, que ela fez um tratamento para emagrecer, ela foi um monte de coisa na orelha. Aí eu fui descobrir agora que era de acupuntura. Eu não sabia. Tá vendo? Dá para fazer mesmo sem agulha. É, lá tem, eu pesquisei, dá para fazer outras formas também. Mas o tradicional é da agulha, né. Sim, verdade, é isso mesmo. Eu achei interessante que não tem contra-indicação. Achei bem interessante isso. Todo mundo pode fazer, né, do jovem ao idoso. É, eu pesquisei muito porque eu falei assim, mas como assim, né. Aí eu fui ver que alivia várias dores, não tem muito assim. Então pode perder o medo, hein. Pode deixar, vou tentar. Parabéns pela pesquisa, viu? Obrigada. Aí depois eu vou enviar lá para os meninos. Combinado, então. Amanda, você quer falar agora, Amanda? Não. 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 Oi. Pode começar? Pode começar? Pode sim. Hoje eu vou falar sobre a reflexologia A reflexologia é uma técnica de massagem Que utiliza pressão em determinados pontos do pés Pontos esses que correspondem à região e órgãos do corpo humano De acordo com o grau de desconforto Experimentando nos pontos trabalhados É possível perceber quais partes do corpo registram o desequilíbrio A pressão nesses pontos faz com que o cérebro crie uma ação em cadeia Que acaba ativando as glândulas relacionadas As glândulas, por sua vez, liberam as secreções necessárias Que deverão proporcionar a cura A reflexologia tem como principal objetivo De atuar na prevenção e no auxílio ao tratamento De disfunções do corpo Através da pressão nas zonas reflexas dos pés É utilizada também para reequilibrar o corpo Reduzir tensões Atingir o relaxamento E melhorar a circulação sanguínea Além disso, as massagens nas plantas dos pés Têm o poder de mandar embora as toxinas E o poder de colocar os órgãos para funcionar corretamente Aí eu vou falar agora sobre as indicações A reflexologia é indicada para O estresse Torcicólogo Dores na coluna Dores de cabeça A enxaqueca Dores musculares E tem as contraindicações para as pessoas com diabetes Marca passo Alergias ao dermatite Varizes expostas E trombose A duração desse tratamento, gente Dura de 50 minutos Que aí agora eu vou falar os passo a passo Que utiliza para fazer essa massagem Primeiro, higienizar e esfoliar a pele Para remover as impurezas Depois, iniciamos abraçando os pés Fazendo pequenos amassamentos Com as palmas das mãos Para sentir todas as articulações Depois, seguimos então aplicando um creme Ou um óleo de massagem Depois, continuamos a massagem Com movimentos circulares De pressão e deslizamento em todos os dedos Sola E o peito dos pés Por último, abraçamos os dedos E de cada pé E permanecemos assim por 10 segundos Aí depois, tem as recomendações Que a reflexologia Não promove risco Desde que é observada as indicações E contraindicações Ela pode ser feita em homens Em mulheres De todas as idades O ideal é fazer a massagem Pelo menos uma vez por semana Para obter melhores resultados Os benefícios são muitos E com poucas sessões Já é possível ver os resultados Para quem procurar relaxar Aleviar as dores E reequilibrar o corpo Com esse método É bastante indicado Aí, gente Eu vou estar mandando lá no grupo Um vídeo Para você estar vendo Como que faz essa massagem Para vocês verem o passo a passo Como é que faz Porque eu falando só Eu acho que não dá para Entender direitinho Aí eu vou estar Mandando lá para vocês, tá? Tá bom, então Vem para escutar direitinho? Viu sim Então é isso aí, meninas Boa noite Beijo Beijo Boa noite Obrigada pela pesquisa Viu? De nada Obrigada Vocês querem ver o vídeo Do passo a passo agora? Ou já posso passar Para o próximo tema? Luizinho pode passar Para o próximo tema Podemos, então, meninas? Vamos passar para o próximo tema? Depois a gente vê lá o vídeo Que a Amanda já mandou o link Lá no grupo Lohane Você fala para a gente Seu tema agora? Oi, gente Boa noite Fala sim Só um minutinho Boa noite Tenho vontade O meu é terapia de chato Eu acho que fala assim mesmo A massagem de chato É uma técnica terapêutica Muito eficaz Que serve para combater o estresse Físico E melhorar a postura corporal Produzindo um relaxamento profundo no corpo A prática dessa terapia Se fundamenta na pressão Com as mães e dedos Algum dos benefícios dessa massagem É aliviar as tensões musculares Melhorar a postura Aumentar a circulação Deu um problema aqui com a minha internet É facilitar a retirada de toxinas do corpo A massagem É feita com pacientes deitados Com os olhos essenciais O terapeuta começa a fazer a massagem no local A tratar Realizando pressões nos pontos específicos da região De forma Promover o alívio Detenção muscular E o relaxamento As contraindicações São mulheres grávidas Pessoas com câncer Com câncer Feridas abertas Varizes E pessoas em período pós-cirúrgico O preço dessa massagem Varia entre 120 a 150 reais E ela é feita em uma hora É isso Joia, joia Muito obrigada pela pesquisa Parabéns Dani Fala pra gente Seu tema agora Dani E aí E aí E aí E aí Camila Oi Fala pra gente seu tema Tá bom, eu vou mandá-la no grupo pra vocês poderem acompanhar, tá bom? Ok Boa noite meninas Eu vou falar sobre a talassoterapia A palavra tem origem grega, sendo talassa que significa mar e terapia que significa cura Atualmente a talassoterapia é muito utilizada em tratamentos estéticos corporais e faciais São encontrados excelentes resultados no tratamento do envelhecimento da pele, peles secas e ou desidratada, celulite, flacidez, pessoas portadoras de artrite, osteoporose, reumatismo e gluta A principal fonte dos cosméticos utilizados na talassoterapia são a água do mar, algas marinhas e argila A água do mar possui origem da profundezas do oceano, na medida em que ela se desloca para a superfície Traz substâncias das diversas camadas geólicas que hermigem como um conteúdo rico e iônico naturalmente aliquilibrado Que somado a alguns elementos possuem propriedades terapêuticas Trazendo um novo equilíbrio ao metabolismo, fazendo uma nutrição e provocando osmose nas toxinas do corpo A osmose é um processo em que a água move-se sem gasto de energia E uma curiosidade que eu achei também é que há 400 anos atrás, antes de Cristo, já era realizada essa prática pelos chineses Eles retiravam das águas vermelhas substâncias com poderes curativos Os romanos e os gregos também perceberam potencial marinho na cura das diversas enfermidades Porém, foi nos Estados Unidos que surgiu esse nome Ela tem como benefício? Ela relaxa a musculatura, regula funções orgânicas, aumenta a permeabilidade cutânea Se infiltram na pele devido às características iônicas Fazem um micropilio cutâneo Auxiliam na normalização das secreções seborrecas Reduzem o suor excessivo Estimulam as enzimas devido à alta concentração de iodo orgânico E auxilia na microcirculação cutânea Eu coloquei dois protocolos aqui Vai depender muito do que vai ser tratado Mas um deles é através da bandagem Até coloquei uma foto para ilustrar É dissolvido duas colheres de sopa de saída de talossoterapia e meio litro de água morna São embebidas faixas de crepe já pré-umedecivas com água morna Depois é envolvida as partes do corpo a serem tratadas Deixando-o agir de 20 a 30 minutos Depois é removida as faixas e o excesso de resíduos Outra maneira que pode ser feito é o banho de imersão O paciente mergulha em uma banheira preparada com todos os elementos que simulam o contexto marinho Ou seja, com água potável e uma pastilha efervencente que contém as características do mar Não é apenas o cloreto de sódio que compõe o ambiente marinho Mas uma série de sais minerais O ozônio da refrescante brisa do mar A alta umidade que se revela excitante e revigorante A areia do mar repleta de propriedades químicas da água marinha A lama localizada no fundo do oceano Que possui ambas virtudes curativas E as algas as quais podem integrar a refeição Ou serem absorvidas pela pele Hidratando-a E as contraindicações desse tratamento A talassoterapia deve ser evitada por gestantes Pessoas com infecções e alergia na pele Hipertiroidismo e doenças cardiorrespiratórias É isso, se alguém tiver alguma dúvida Muito bom, parabéns pela pesquisa Gostei Obrigada Tamires Boa noite meninas Eu vou falar sobre o yoga O que é yoga? A palavra yoga significa unir, integrar e totalizar Portanto, o yoga também é a união Já que tem como objetivo principal despertar a sensação de estar-se, bem-estar Por meio da integração do ser Essa integração acontece através de técnicas de respiração, postura e movimentos físicos Além da meditação A origem do yoga surgiu na Índia Como base os princípios da disciplina física As indianas A prática, portanto, foram bastante influenciadas pelas filosofias do budismo e do hinduísmo Não funciona, né? A prática do yoga tem como objetivo silenciar a mente Silenciar a mente Os mestres yoguês descobriram que alcançando o equilíbrio do corpo Por meio da flexibilidade do movimento e alinhamento e equilíbrio dos chakras e glândulas A mente, por consequência, se equilibrava Embora todos os praticantes de yoga tenham esse objetivo em comum Os meios para alcançá-los são distintos O que acabou por dar origem às mais variadas linhas de yoga Cada um, cada qual com sua proposta particular Como é feita a aplicação? O principal objetivo do yoga é transferir para o dia a dia os ensinamentos E o autoconhecimento adquirido dentro da sala de prática Naturalmente, o seu estilo de vida e o seu comportamento Diante dos acontecimentos Sofrerão algum tipo de transformação Já que o praticante passa a ter uma relação melhor consigo mesmo A aplicação do yoga acontece na medida em que você muda A maneira de se relacionar com tudo que lhe cerca É isso Muito bem, parabéns Obrigada Yoga não é só sentar na bolinha, né? Não é só alô E tem cada tipo de yoga, né? Tipo, tem própria respiração, própria postura Meditação também Tem cada um Tem separado e tem ele junto Exatamente Se for parar para contar aqui do yoga, vai a noite toda, né? Que é muito abrangente Na verdade, todas as pesquisas, né? Se for parar para aprofundar, a gente vai a noite inteira Mas o yoga é muito rico Realmente tem vários tipos de yoga Parabéns, gostei Obrigada A Dani do Ibiá não está aqui hoje? Na aula parece que não Ana Carolina Ana Carolina Você já consegue falar para a gente? Consigo sim Bora lá Só um minutinho Boa noite, meninas O tema que eu vou falar hoje É sobre cromoterapia Tá dando para vocês me escutarem direitinho? Sim Então A cromoterapia Ela consta das relações das principais terapias alternativas ou complementares Reconhecidas pela OMS desde 1976 Ela é a prática da utilização das cores Para restaurar o equilíbrio físico, emocional e intelectual E até para curar doenças Ela vem sendo utilizada pelo homem desde as antigas civilizações Como o Egito Antigo, a Índia, Grécia e China Com o objetivo de harmonizar o corpo Atuando em todos os seus níveis Cada cor da cromoterapia possui uma função terapêutica E atua em um chakra ou um órgão do corpo humano O método é baseado nas sete cores do arco-íris Cada cor possui uma vibração energética diferente Causando efeitos curativos ou calmantes E à medida que se propagam no ambiente Ele causa esses efeitos Os receptores da pele reconhecem as informações luminosas Transformam em impulsos nervosos E as transmitem para os sistemas nervosos e endócrino As cores de frequência mais baixa Como no caso o vermelho, o amarelo Tem características estimulantes Enquanto as cores de frequências mais altas Como por exemplo o verde, o azul, o violeta Apresentam características tranquilizantes Hoje a cromoterapia usa sete cores Por meio da tecnologia O que é isso? É utilizado através de um pequeno bastão Com uma lâmpada de 25 watts Esse bastão é exposto a 5 centímetros Próximo à pele do cliente E permanece no local por aproximadamente 3 minutos Com a cor que no caso a gente vai preferir Para determinado tratamento Aí eu trouxe aqui para vocês Eu peguei 3 principais que eu achei interessante No total de 7 Depois eu posso até enviar para vocês o restante Para vocês poderem estar conhecendo O amarelo Ele é indicado para má digestão Problemas nos rins Intestinais Manchas na pele Cravos e espinhas Estresse E auxilia nos tratamentos depressivos E ele é contraindicado para insônia Alcoolismo Gastrite E inflamações O vermelho Ele é indicado para anemia Pressão baixa Padiga Indisposição O uso dessa cor Ela é altamente revigorante E energética E é contraindicado Para pressão alta Insônia Euforia Tumores E febre A violeta Ela é um anti-estressante Possui um efeito calmante no coração E é capaz de purificar o sangue É indicado também para exercícios de meditação E concentração Essa cor Ela não possui contraindicação Porém O seu uso deve ser moderado E a azul tem várias outras cores também São 7 cores do arco-íris Igual eu falei para vocês E é super interessante Porque cada cor Possui o seu tratamento E até a gente já usa Se a gente for pensar A gente já usa cromoterapia Assim Por exemplo Quando a gente vai Final de ano Que a gente usa cores Para transmitir Paz Saúde Prosperidade E realmente A gente vê que As cores Elas influenciam sim No nosso estado de espírito E nos nossos problemas também Foi isso que eu achei Na internet Tem alguma dúvida Vocês querem falar alguma coisa Parabéns pela pesquisa Foi ótima Eu acredito que as meninas Não devem ter dúvida Por isso que elas não se manifestaram Então Tirando a Dani Que não falou Nós vimos 14 temas Eu preciso que vocês enviem E que vocês estudem Que leem Pelo menos A pesquisa das colegas Segunda-feira A gente vai fazer Uma atividade De fixação Sobre cada Um desses temas Tá bom? Tá certo Muito obrigada A todos Pela pesquisa Foram excelentes Parabéns Segunda Tem um ótimo Esse era o conteúdo De hoje Tem um ótimo Final de semana Para vocês Eu vou mandar No grupo De vocês Uma pesquisa Sobre o tema Que era da Dani Tá? Então serão 15 15 temas Para a nossa atividade De segunda-feira Então parabéns A todas O conteúdo Foi bem Boa noite Boa noite Um excelente Fim de semana Qualquer dúvida Chamem as amigas Boa noite Bom fim de semana Vitória Obrigada Bom fim de semana Até segunda Fiquem com Deus Beijos Eu também Beijão Tchau 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 Obrigado.